sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso Vascão Vasco se livra de duas penhoras de cerca de sete vírgula cinco milhões de reais vamos e vamos está conhecendo o nosso canal aí agora peça a gentileza para apertar nesse botão vermelho é só você está apertando se inscrevendo mas caindo ajuda vascaíno deixa o like lá que ajuda muito nosso canal e compartilha para geral porque aqui tem notícia tem novidade e tem lives muitas lives sobre o nosso gigante da colina e vamo que vamo bora lá começar esse vídeo querido trazendo a informação sobre a lateral esquerda do gigante da colina Alexandre Mello nosso lateral de 21 anos uma prata da casa um lateral que a meu ver já era para estar ali no lugar do Henrique que há muito tempo o contrato dele queridos termina em dezembro de 2020 termina agora o Vasco ainda não renovou diretoria e aí tá bom queridos para vocês e sabe o que acontece não renovou o contrato e já tem time de Portugal de olho no lateral não só de Portugal tem outros clubes de olho no lateral do Vasco o qual o futebol não tem oportunidade ele já tem 21 anos e pode assinar um contrato um pré-contrato com algum time e sair do Vasco de graça tá bom de acordo com o Vasco o lateral e seu staff do jogador queriam a liberação sem custos tá deixando ali algo para o Vasco assim nos direitos econômicos alguma porcentagem ou seja queridos nos bastidores do futebol nós estamos quase perdendo uma prata da casa que é um lateralzaço um menino que já tem força e pode muito bem tá pegando a lateral esquerda do Vasco ali acorda diretoria o Vasco podendo perder uma prata da casa querido de graça espero que revejam isso e que esse jogador tenha oportunidade dentro do Vasco que a meu ver nós precisamos de um lateral esquerdo esquerdo nós temos o Henrique não passa confiança nenhuma o Vasco está no mercado para contratar um lateral esquerdo o qual eu vou falar nesse vídeo tem o Riquel e tem esse menino queridos perdeu o menino nessa altura do campeonato aí em haja coração um salve meu amigo Antônio Mendes lá em Maranhão queridos quero convidar vocês também para o meu Instagram em meu Instagram arroba bancado do líder Vasco bora lá seguir a gente trocar uma ideia sobre o nosso Vasco da Gama Bora falar das penhoras né querido Vasco conseguiu duas liminares a favor sim tá o Vasco conseguiu eliminar essa semana com efeito suspensivo contra uma penhora de cerca de 5,2 milhões de reais tá notícias trazidas pelo Esporte News Mundo que sempre mantém a galera informada teve acesso aos detalhes do caso o bloqueio milionário queridos havia sido deferido no fim do mês passado peguem essa visão aí em ação do americano contra o Cruz Maltino que tramita desde 2008 peguem a visão tá em caso sobre entre os clubes na questão daquele jogador Roberto Lopes queridos Roberto Lopes cobrando ali né entre americano e Vasco cerca de 5,2 milhões de reais o Vasco penhorado aí ganhou mais de 5 milhões com Roberto Lopes que não jogou nada no Vasco né e continuando esse assunto de penhoras nós vamos estar falando sobre Paulo Altoori bora lá o Vasco conseguiu também suspender mais uma penhora milionária queridos informação também da galera do Esporte News Mundo que teve acesso a esses detalhes o valor o valor então bloqueado era de 2 milhões e 100 vou arredondar tá somando a dívida atualizada com o treinador tá e a multa de má fé então aplicada pelo juiz porque essa dívida do Vasco que tem desde 2015 com Paulo Altoori era de 710 mil tendo esses juros para lá para 2 milhões ô queridos é brincadeira né desde 2015 são heranças que caem em nosso colo então Vasco conseguindo duas liminares suspensivas a nosso favor liberando aí cerca de quase vamos arredondar 7 milhões e meio que estavam bloqueados e penhorados no gigante da colina pelo que estamos percebendo né o Juninho deve estar renovando com o Vasco nos próximos dias o Alexandre Campeano disse né numa entrevista que a pedida que o Juninho queria era fora do normal que o staff do jogador queria e agora se aproxima com a troca ali é dos seus representantes o Vasco já passou tudo que tem que aconteceu está acontecendo e o Vasco se aproxima de uma renovação de contrato com o Juninho que é o que a torcida espera né que o menino possa ali aprender e muito dentro do Vasco da Gama um salve meu amigo William lá em Viçosa Viçosa Minas Gerais é muito Vasco e bora falar da lateral esquerda que pode chegar no lateral nos próximos dias é Neto Borges ontem eu fiz o plantão da colina que foi uma live rápida para estarmos falando quem era esse lateral confesso a vocês pelos números não são animadores mas fomos atrás da informação porque aqui no canal vocês têm que ficar sempre melhor informados possíveis tá segundo as informações que nós temos ele é muito forte na marcação e no apoio e tinha personalidade muito forte de acordo com o perfil Somos Vasco da Gama lá do Twitter eles conseguiram a informação vinda do técnico Vaguinho Dias que esteve trazendo algumas informações para nós tá a fonte Somos Vasco da Gama que entrou em contato muito obrigado por você ter entrado em contato aí com Vaguinho Dias e trouxe para gente a informação de quem é esse jogador quero chamar vocês para conferir comigo na nossa tela enquanto ele vai falando é os lances Neto Borges e vai acompanhando na voz de Vaguinho Dias quem é Neto Borges muito tranquilo chega no vestiário na dele sempre muito concentrado é uma pessoa compenetrada ele entra fica ali de boa tem amizade com todos é muito calado né muito quieto é uma pessoa mais introvertida do que extrovertida mas não é que ele introvertido por mal ele fica na dele então é um cara que agrada a todos nunca ninguém tem nada contra porque ele sempre tá do bem sempre é um cara que como eu disse tá compenetrado no trabalho então todo mundo vê e enxerga ele como bom profissional então o vestiário dele é numa boa esta campo tranquilo é muito gentil que é treinar que é trabalhar que é vencer quando eu fui contratar é eu liguei para tomar todas as informações e as informações eram que na parte técnica ele era muito boa e que chegava fácil no fundo tinha umas boas assistências bons cruzamentos mas falho na marcação e aí eu também vi o que você viu uma pessoa com uma com biotipo com uma estatura alta talvez ele tenha dificuldade mas na marcação era para ser melhor ele chegou aqui em tubarão eu comecei a treinar muito a linha de quatro ele fazendo a diagonal e fazendo as coberturas e treinando marcação nós fizemos muito isso ele sofreu no primeiro jogo levando bola nas costas ele tomou o gol peguei o vídeo mostrei e ele treinava incessantemente todas as situações ele pediu para ficar no cruzamento bola diagonais para ele cortar de cabeça para ele tirar para ele virar virar e ir atrás na velocidade ele treinou muito ele melhorou demais ficou muito forte na marcação e no apoio ele já tinha personalidade os cruzamentos muito bons a maioria dos nossos gols jogadores era pelo lado esquerdo com seus cruzamentos chuta bem de fora da área ele é muito forte né ele tem um biotipo que o ajuda tem uma estrutura muito boa tanto é que foi jogar na europa e já tá lá acho que se não me engano dois anos acredito que na europa ele maturou aprendeu muito mais estaticamente acho que aprendeu a marcar melhor ainda porque ele já tinha esse interesse e deve ter continuado em uma situação muito boa com a técnica ofensiva tanto é que ele tá vindo para um grande clube que é o vasco então acho que é isso aí queridos esperamos que esse neto do borges venha para somar que o mazuco não encha não nos encha de refugos e na situação do vasco sem dinheiro que o neto borges possa ali brilhar com a camisa do vasco se isso acontecer nos próximos dias queria sejam todos um excelente dia um forte abraço vamos que vamos e hoje o vasco joga amor eu vou para o caldeirão nasci para te seguir e aí então eu 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 Obrigado.